Mano, ninguém, caralho, teu foda, tá nem arrumado ainda, vai acabar ali, já começou, já vai Aí tem teu foda, sempre atrasa a tropa, velho, aí tá pago Aí caralho, ninguém, pô, bora, 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 que se arruma logo Então decide aí pra onde a gente vai Que hoje eu só chego em casa meio dia Antes disso libera a senha do wi-fi Eu já vou fazendo contatinho com os guia Em casa eu não vou mais ficar Com os cria hoje no baile é só marola Eu vou partir pro baile da Columbia E amanhecer no baile da Ganyola Tira a camisa e roda, tira a camisa e roda, tira a camisa A indústria virou moda Se tu nunca viu, com certeza eu tô ouvindo falar Tira a camisa e roda, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa, pega pro alto e gira Tira a camisa, tira a camisa, pega pro alto e gira Tira a camisa, tira a camisa, pega pro alto e gira Sente aí pra onde a gente vai Que hoje eu só chego em casa meio dia Antes disso libera a senha do wi-fi Eu já vou fazendo contatinho com os guia Em casa eu não vou mais ficar Com os cria hoje no baile é só marola Eu vou partir pro baile da Columbia E amanhecer no baile da Ganyola Tira a camisa e roda, tira a camisa e roda, tira a camisa Assim dos cria virou moda Com certeza tu ouviu falar Esse é o dado em são preto Bem-vindo ao baile da Ganyola Tira a camisa e roda, tira a camisa e roda Tira a camisa Bem-vindo ao baile da Colômbia Tira a camisa e roda, tira a camisa e roda Balançou um brinque e fica fora Fica foda, fica foda Tchau, tchau, tchau